Comida. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Hã? Então, é. Hã? Então eu fui na geladeira e... Abri o congelador. Sabe onde é que fica o congelador, né? Sei. Que que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon? Aquele temperado? Tipo douradinho? O douradinho, é? Esse aí. Hã? Eu peguei e pensei. Hã? Eu sei quem ia dourar isso. Eu! Então eu comi. Hã? Hã? Tá brincando. Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne suculenta. E aí eu comi também. Hã? Então eu voltei pra geladeira. Alguns minutos atrás. E fiz um negócio muito especial. Você vai adorar essa. Eu peguei um frango. Hã? E botei... Hã? Eu botei queijo em cima. E cobri com... Cobriu com o que? Cobri com comida de gato. Hã? E aí adivinha? O que? Eu dei pro gato! Hã? Hã? Tchau!